A paz do Senhor, irmãos, hoje é o nosso devocional e eu escolhi pra gente estar meditando em Provérbios 3, eu vou ler do 1 ao 11 e fala sobre o conselho, os conselhos da sabedoria, que é o livro de Salomão, que diz assim Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão você prosperidade e paz, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem Prende-o ao redor do seu pescoço, escreva na tábua do seu coração Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E ele endireitará as suas veredas Não seja sábio aos seus próprios olhos Teme ao Senhor e evite o mal Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos E o versículo 9 diz assim Honre o Senhor com todos os seus recursos E com os seus primeiros frutos De toda a sua plantação Os seus celeiros ficarão plenamente cheios E os seus barris transbordados de vinho Meu filho, não despleze a disciplina do Senhor Nem se magoe com a sua repreensão De provérbios, né? Porque Deus já vem falando comigo esses dias Sobre a primícia, né? Sobre colocar Deus em prioridade e dar o nosso melhor, né? Porque às vezes a gente se pergunta sempre Ah, eu tô... Será que eu tô na vontade de Deus? Será que eu tenho agradado a Deus? Né? Será que Deus tem sido a prioridade na nossa vida? E um tempo atrás Eu... De um tempo atrás pra cá Eu vim percebendo que Não era bem assim Da forma que eu penso Né? Na forma que eu estava pensando Porque tem uma passagem que fala assim E não se apoie em seu próprio entendimento Às vezes a gente acha que tá fazendo a vontade de Deus Às vezes a gente acha que tá dando o nosso melhor Ó, a gente tá indo pra igreja Tá louvando Tá participando dos cultos Mas será que dentro de casa Quando a gente vai estudar Vai meditar na palavra do Senhor A gente guarda no nosso coração? Verdadeiramente? Porque automaticamente Quando a gente guarda a palavra de Deus E guarda no nosso coração A gente deixa de lado O nosso entendimento Né? Um tempo atrás Que às vezes eu fazia essa pergunta Será que eu tô na vontade de Deus? Será que Deus tem sido agradado? Será que eu tenho dado O meu melhor pra Deus? E eu cheguei à conclusão que não Né? Porque no nosso dia a dia Na nossa correria A gente acaba dando o resto A gente acaba dando o que sobra Né? A gente tá naquela correria toda Eu sei que é difícil Cada um tem um... Cada um tem uma rotina Tem quem é mãe Tem quem trabalha fora Mas assim Sempre dá um... Sempre tem um jeito Pra gente começar Né? A gente acordar Já dando o nosso melhor pra Deus Né? E de um tempo pra cá Eu tava até comentando com o Johnny Que eu falei Nossa, como que faz total diferença Você se alimentar da palavra Todos os dias E guardar no nosso coração? Porque antes Eu tentava arrumar um tempo Pra ler a Bíblia Pra meditar Pra orar Né? Hoje pra mim é o contrário Hoje eu vejo dificuldade pra fazer Pra arrumar um tempo Pra fazer as coisas que eu gosto As coisas... As minhas coisas pessoais Até mesmo pra gravar no meu canal Ou fazer outras coisas E... Eu peço a Deus, né? Ora a Deus Peço a Deus Sabedoria Pra estar sempre nesse ritmo De estar colocando o Senhor Sempre em primeiro lugar Então o que eu tenho pra dizer Pros irmãos É isso Se colocar essa pergunta Dentro do coração De vocês Se Deus realmente Tem sido A prioridade Se Deus tem sido A primícia Se Deus tem... Se você tem dado Pro Senhor o melhor Né? E por último Eu vou deixar aqui O versículo 16 Pra os irmãos meditar também Que fala assim Na mão direita A sabedoria garante A você A vida longa Na mão esquerda Riquezas e honra Então tudo aquilo Que Deus tem preparado Todas essas promessas Que tá na palavra de Deus Não é o resto Não é resto Não é pouco, né? Tudo aquilo que Deus tem preparado Pra nossas vidas É o melhor Dessa terra E quando a gente guarda No nosso coração A palavra de Deus Né? Ele prolonga O nosso tempo aqui Né? Pra estar fazendo A vontade dele Tá bom? Eu espero que Que os irmãos guardem Nos seus corações Né? Que Que a gente venha meditar A cada dia E colocar o Senhor Em primeiro lugar E dar sempre o melhor Pra ele Tá bom? Um beijo Pra vocês E até o próximo Devocional